Estou bem íntima aqui pra vir conversar com vocês, mostrar os meus escolhidos da Shein. Tô aqui na minha cama, o Mencitos tá aqui deitadinho. E, gente, tem a parte 1 já desse vídeo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Muitas peças legais e eu adoro mostrar pra vocês, né? Então vamos lá iniciar. Eu vou mostrar com uma coisa, gente, que eu achei assim, ó, topíssima. Mas eu não vou mostrar muito já falando, porque vai ter vídeo explicando tudinho lá no meu Instagram, tá? Eu gravei um Reels, só falta liberar. Mas olha, é uma caixa de som lá da Shein. Quando eu falo que a Shein tem tudo, ela tem tudo. Tem looks, tem calçados, bolsas, acessórios, eletrônicos, roupas pra pet, roupas de criança, assim, tem tudo. E tudo com o meu cupom também fica mais barato, né? Dá 15%. Então vale muito a pena. S4, sua FBR. Usem e abusem. E olha, graças a Deus não fui taxada nenhuma das minhas compras também. O que mais? Chegou super rápido. Eu acho que foi uma das vezes que mais chegou rápido, viu? Mas, ó, vim mostrar pra vocês essa luminária com Bluetooth, tá? Então lá vem Bluetooth. Além de tudo, é uma caixa de som. E ela é de Aurora Boreal. Tá vendo esses detalhes aqui, olha? E fica lindo o quarto. Lindo, lindo, lindo. Eu já tô utilizando. É muito legal. Vale muito, muito a pena. Ó, é esta luminária. Ela tem uma inclinação. Na hora que você liga, você consegue escolher a cor da Aurora Boreal. O volume, aumentar, diminuir, pausar. Sem contar que ela vem com controle, com todas as informações. E tem até músicas ambientes, sabe? Pra relaxar de chuva, de grelhinhos, canção de ninar. Muito legal até pra você que tem filho. Mas eu vou deixar tudo certinho lá no meu Reels. Então é Sofia, com dois as, underline Ferreira, o meu Insta. Vamos lá ver. Isso aqui é muito legal, juro. Muito, 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 muito legal. Fica lindo o quarto. É super diferente. Nossa, é tão gostoso você apagar a luz e ver aquelas luzes na parede. Tem umas estrelinhas, sabe? Muito gostoso. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro os itens que eu escolhi, depois os looks. Gente, fala sério. Olha o tamanho dessa caixa da Shiglan. É a primeira vez que eu recebi produtos da Shem, né? De maquiagem, da linha Shiglan. E essa caixa, eu achei tudo pra minha carreira. Fiz um unboxing dela lá no meu Insta também. Então corram lá ver. Tem mostrando cada produto. Não vou dar ênfase nisso aqui, né? Mas é um kitzão. Pelo preço, dividindo o valor dele que vocês estão vendo aí na lateral, pela quantidade de produto, sai mais ou menos 18, 20 reais cada produto. Então compensa muito. E é de ótima qualidade. Inclusive a make que eu tô hoje, eu usei o iluminador, blush, o contorno. Mas olha isso. Gente, olha isso, cara. Fala sério. Olha isso pra vocês verem. O material é muito gostoso, gente. É uma coleção do amor. Mergulhe-se no amor. E veio três blushes, um bronze, um espelho, um primer, um iluminador, três batons líquido mate e três gloss. Ó, vou mostrar esse aqui pra vocês verem. Não, gente. E a pigmentação, olha. É fantástica. É muito top isso aqui, cara. Vou até mostrar o espelho aqui pra vocês, porque eu não aguento, ó. Mas tá tudo lá no meu Instagram. Então vamos lá ver que eu mostro melhor todos os itens. Não, eu não quero jogar a caixa fora. Vou ficar com isso aqui dentro do meu quarto. Gente, tão lindo que é. Olha dentro aqui, olha. Tudo em alto relevo. Tem uma frase, ó. Vamos pro próximo. Agora, pra outra bolsa que escolhi, que eu mostrei uma no primeiro vídeo. E eu jurava que ela era maior, tá? Mas não é. Eu achei, te juro. Era uma bolsa, assim, pra usar no dia a dia. Que ela fosse maior, a alça. Maior em todos os sentidos. Eu não sei se eu comprei errado, porque tinha dois modelos bem parecidos. Mas, acabou que eu gostei. Tá a última moda esse estilo, né? Bolsas jeans, all jeans. A gente tá usando muito. Areso tem uma muito parecida. E eu peguei essa aqui. Ela não vem calça longa, tá? É apenas uma shoulder bag. Mas eu achei bem bonito, ó. E veio com esse detalhezinho. Um porta moedas. Ai, não é lindo? Os detalhes são dourados. Eu já quero usar. Tava esperando mostrar pra vocês, pra eu poder usar. Vou colocar ela pra usar no meu dia a dia. Olha, com qualquer look fica mara. Agora, essa sainha que eu pedi a blusinha, o crópede, mas não veio. Porque esgotou, mas eu vi que chegou a reposição no site. E eu não sou muito de estampas. Vocês sabem que eu nunca mostro estampa. Mas essa estampa eu achei muito belezinha. É uma sainha, tá vendo? E eu vou usar com um crópedezinho branco, bege, rosa, laranja. É uma sainha todinha de babadinhos. Pedi tamanho XS. Olha. Não é a coisa mais fofa? Gente, ela é bem volumosa. Volumosa e aqui na lateral é o mais curto, sabe? Também perigosa. Mas eu achei essa estampa tudo. E tem vestido, tem crópede, tem, nossa, tudo dessa estampa lá no site. E pra finalizar, o outro vestido dessa marca que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E este aqui, gente, eu tive um problema com ele, mas ele é muito lindo. E eu já vi... Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Mar, entra aqui. E eu já vi que na parte de cima ele veste super bem, porém no quadril não passou, mesmo ele tendo zíper, tá? Ele não estica. Mas ele é um vestido, nossa, gente, só no corpo pra vocês entenderem. Porque tem muito, muitos, muitos tarefotecos. Nossa, mas ele é todinho brilhante, tá vendo? Tem uma fenda atrás. É um material bem sintético, mas aqui ele tem um aro. Então ele é mais durinho. Ele é lindo, lindo, lindo. Valeu muito a pena. Eu só vou pedir pra aumentar mesmo o zíper. Então foi esse, meus escolhidos da Shein. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um beijão. Até a próxima. Link de tudo, todos os códigos, cupom de desconto, tá tudo aqui na descrição. Tchau.